É, vocês já tão vendo aqui, hoje é dia de dar G-Cube pra um de vocês. Clica no like se você tem um sonho de ter G-Cube na sua conta, é muito importante o seu joinha. Gente, comprei aqui 1.200 G-Cubes pra inscrito, mano, e basicamente eu quero, mano, pegar as paradas aqui, mano. Virei VIP 2 na conta dele. Vamos resgatar, gente, vamos resgatar aqui os 300 por dia aqui e tudo mais, mano, que basicamente 1.200 G-Cube é zica do pântano, né, galera? E como eu tô no pique do pique, mano, eu vou comprar aqui mais 600 G-Cube pra inscrito, 1.800 G-Cube. Cara, esse vídeo merece muito o seu joinha. Recarga realizada. E basicamente uma conta do VIP 0, ela foi pro VIP 3. É isso aí, gente, tô na conta aqui do inscrito, mano, o nickzinho aqui e tudo mais. Se você for reparar pra ver aqui, mano, não tem nada de talento vado. Os pets que ele tem é basicamente de graça, que é o Homem-Aranha, aí o Bob, e agora o Boneco de Neve, que foi o último pet de graça aí que tá lançando e tudo mais, né? Então é uma conta muito boa pra gente gemar. Bom, de lei aqui, vamos comprar o passe de batalha, mano, vou comprar o mais barato, até porque ele já zerou o passe, mano. Ó, antes de eu clicar aqui em coletar tudo... Sei lá, véi, você tem que estourar o joinha aí nesse vídeo, mano, juro. Clica no like. Bom, vamos lá, gente, mano, gastamos 50 na conta aqui do inscrito, cara. Olha isso aqui, gente. Mano, olha que doideira quanto item que tá vindo aqui do passe de batalha pra ele, mano. Primeiro pet pago dele, mano. Cê é louco, gente, olha isso aqui. Mano, o que que é isso, irmão? Muita coisa OP. Aê, gente, o primeiro pet dele, mano. Basicamente a presa branca, né, mano, que simplesmente é o primeiro pet pago. Eu vou equipar aqui e tudo mais, mano. Eu substituí aqui com, sei lá, esse boneco de neve. E, cara, será que dá pra ativar? Não dá ainda, beleza. Ó, isso aqui da pedra da alma eu não vou comprar pra ele, mas é uma dica pra ele, né, mano. Se ele quiser comprar e tudo mais, ele escolhe. Nas urnas aqui ele tá level 76, galera. Vamos tentar pegar algumas coisas aqui pra ele e tudo mais. É uns HP sugas. Eu acho que vai ser zica do pântano, né, proteção, coisa do tipo assim, ó. No shura ele tá full level 3. É, isso é bem top, né, cara, basicamente. Vamos tentar deixar ele zica. E pra isso a gente vai comprar aqui, então, galera, 12 mil chaves, mano. Agora é o momento de ele ficar zica do pântano na runa. Vou dar até uma rodada aqui, mano. Será que ele tá com sorte? Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. O que que vai vir pra ele aqui? Bora, o arco sagrado. Já vou ter que equipar aqui, cara. Ó, gente, vamos vir aqui nas arcas e tudo mais, obviamente, né, velho. Vamos abrir aqui chave pra caramba, né. Bauzinho, zica do pântano. Mano, clica nesse like, galera. Se você curte esse tipo de vídeo. Se você quer que eu geme sua conta, me segue no meu Instagram, primeiro link da descrição. E manda lá seu ID e sua senha, cara. Lembrando que tem que ser conta que nunca pôs G-Cube, velho. Beleza? Que eu acho que, mano, fica mais interessante, né, velho. Gente, eu vou abrir aqui, então, essas chaves, mano. Meu Deus, podia ter um jeito que abra de uma vez, né, cara. Meu Deus do céu, cara. Tem que ficar assim, ó. Nossa, tem muita chave. 8 mil ainda. É mais de 8 mil. O que interessa pra gente aqui é simplesmente, né, mano, o baú de diamante, né, galera. Que é o mais útil aqui e tudo mais, tá ligado? Zica do pântano, isso. Gente, 400 chaves aqui só, cara. Meu Deus do céu, depois de muito tempo e tudo mais aqui, mano. Boa, GG. Agora é o momento que eu curto. É o momento que merece seu like, porque agora que a gente vai ver se vem HP Sugas ou não. Bora lá, gente. E agora? Veio lã, veio espada. Ai, que flecha. Meu Deus, HP Sugas, level 3. Cara, o que que é isso, mano? O Sr. Pedro tem muita sorte. Dá o like nesse vídeo. Vamos continuar, molecada. Mano, você é louco no Shura, level 3. Acho que ele já é full Shura, né? Boa, beleza. Bora que bora, mano. Mano, caramba, galera. É muita runa, level 3. Cara, cura. Eu quero, mano, proteção pra ele também. Que, tipo, cara, é muito apelão, tá ligado? Peraí, quebra de armadura é legal também. Força não, fortuna não. Cara, eu quero HP Sugas ou proteção, cara. É isso que ele precisa, velho. Literalmente, galera. Proteção, HP Sugas. Aê, proteção, level 3. Caramba, gente. O bagulho tá muito insano aqui, mano. Clica nesse joinha, mano. Peraí, vamos aqui. Vamos continuar quebrando os baú. Mas o HP Sugas, level 3, mano. Eu sou muito zica. Cara, é sério, mano. Ó, eu sou um cara muito bom pra conseguir HP Sugas, level 3, velho. De verdade, mano. Eu sou muito cagado, velho. Juro, galera. Você tá louco, mano. Olha isso, velho. Nossa, mais uma proteção, level 3. Boa, mano. Tô muito feliz, cara. Ó, vamos vir aqui e tudo mais. A gente equipa. Então, mano, os dois HP Sugas que veio pra ele aqui, ó. Level 3. Mano, ele já foi pro 78. Agora a gente vai equipar os dois proteção que veio pra ele aqui também, mano. E olha, falta uma proteção, level 3, velho. Puts, grila. Aqui no linguante de gold, mano, ele é basicamente level 3. Então, GG. Cara, eu vou vender aqui e veio, mano, 1.700 chave. E lembrando que eu sou do G-Cube pra quem é inscrito no canal, viu? E quem dá like nos vídeos. Ó, cara. Basicamente, mais baú de diamante aqui. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Crítico. Meu Deus do céu. Proteção, mano. GG. Mano, eu simplesmente deixei ele full proteção, level 3. Carambolas, cara. Ele foi pro level 81 no nível total de runa, galera. GG. Não, na moral, mano, eu sou um cara muito zica pra conseguir essas coisas, cara. Não dá. Ah, mano, eu vou comprar essa parada aqui pra ele aqui e tudo mais, ó. Já veio umas paradinhas top aqui pra gente, né? Dá pra ele ir, tipo, upando e jogando. E dá pra gente aproveitar aqui também e ativar, ó, esse poder do pet dele aqui. Boa, já tem um poderzinho, né? E nos talentos, ele tá com 760 pedras da alma. Dá pra gente upar aqui umas paradas. Vamos passar aqui pro level 10, mano. Passei um level, mas tudo bem. Vamos pra isso aqui até onde dá. Pronto, GG. E se ele jogar o jogo e tudo mais, ele vai upando aqui, né? Esse passe de talento e tudo mais. E, mano, faltam 12 dias. Tipo, falta tempo. Galera, sobrou basicamente aqui 889 G3, cara. Dá pra gente também, querendo ou não, pegar isso aqui, velho. Vamos ver como funciona isso aqui, mano. Ai, que da hora, mano. Vamos vir aqui, ó. É outro passe de batalha pra ele, tá ligado, velho? Vamos ver como funciona e tudo mais, mano. Olha isso aqui, que da hora, velho. Mano, muito insano, cara. Olha isso, velho. Que da hora, galera. Falta só o pet pra ele e GG, mano. Vamos ver se a gente consegue pegar. É, eu acho que tá difícil, mano. Aê, pegamos mais um pet pra ele, mano. Que da hora, galera. Muito zica. Vamos rodar aqui mais uma vez também. Mano, você é louco. Eu deixei a conta desse cara muito zica. Eu peguei dois passes de batalha em um vídeo. E, ó, veio aqui pedra da alma nessa roletinha aqui e tudo mais, mano. Vamos vir aqui. E a gente upa aqui pro level 4. Boa, beleza, mano. GG. Qual que é o poder desse pet aqui, mano? Ó, o personagem entra no estado translúcido a cada 60 segundos. Legal, fica invisível. Aí, galera, dois pets pago pra ele aqui, cara. Dois pets de passe de batalha. Liga no like se você curtiu esse vídeo e já manda a conta de um de vocês, cara. É muito importante o seu joinha pra trazer mais e mais e mais. Ah, e uma coisa aqui, né, velho? Eu ganhei bastante aqui nas arcas também de novo, né? Olha isso aqui, cara. Meu amigo do céu, velho. Pera aí, galera. Isso aqui eu tenho que aproveitar. Não sou bobo nem nada. Obviamente, né, cara? Vamos vir aqui. Fortuna, crescimento e espada. Tem que pegar mais HP Suga pra ele, né, mano? Puts, se tivesse aquela parada de novo, né, galera? De tipo assim... Fala, velho, do mercado misterioso, tá ligado? Ia aparecer seu HP Suga pra ele ficar full, né, velho? Mas tá bom, cara. Tá bom demais. Vamos reclamar, né? Veio dois HP Suga aí. Perfeito, né, mano? No zika do zika do zika, irmão. Meu Deus do céu. Gente, vamos jogar uma partida na conta aqui do Nick, mano. Espero que ele fique feliz aqui com essa zupada, essa gemada na conta dele. Lembrando, mano, que ele tem que upar isso aqui. Pra valer a pena. Let's go, galera. Aí, gente, na moral, mano. Começa a partida aqui, zika do pântano. Tô no modo solo, mano. Tô nem aí. Vamos meter o louco aqui mesmo no modo solo, cara? Eu acho que a gente consegue ganhar na conta dele. Tipo... É, vai ser zika do pântano. Só a gente não pegar nenhum maluco aí full talento, né, velho? Se pegar um cara full talento, aí ferrou, mano. Ó, vamos ver se o Nickzinho tanca aqui. Tanca, tanca, tancou, mano. Não dá, cara. Ah, velho. Deixa a cortinha dele zika, irmão. Na moral, e se ele jogar o jogo, galera, melhor ainda, né? Porque ele vai upar, né, mano? O passe da Pedra da Alma e tudo mais. E vai ficar zika do pântano Nelson, mano. Então é basicamente isso. O negócio aqui, galera, é a gente rushar e ganhar essa partida, mano. Clica muito nesse like, gente. Eu amo, tipo, o da G-Cube pra vocês. Eu acho muito legal. E, mano, desculpa não ter vídeo, tipo, no sábado, gente. Juro, mano. Eu fiquei esperando a parada do Bad Horse no modo clássico. E acabou que nem lançou. Mas vai lançar, aparentemente, quarta-feira, cara. Tô muito ansioso. Ou antes, né? Eu não sei. Eu vi que os outros youtubers gravaram, mas eu não tava em casa, tá ligado? No momento que eles estavam gravando, mano. Os administradores me chamaram e tudo. Só que eu tava fora, cara. Eu fiquei muito triste, mano. Mas tudo bem. Vai chegar a nossa vez. Fica tranquilo, galera. Olha, ele tem essa tesoura, mano. Eu queria ter pegado ela, mano. Eu fui muito burro. Eu não peguei essa tesoura, mano. Ai, tá bom, então. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos rushar aqui com tudo e tal, mano. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Ui, boa, mano. Meu amigo do céu, cara. Como é esse maluco é louco, mano? Pera aí. Deixa eu vir pra cá e toma a TNT, mano. Ok, tá. Quase que provavelmente eu matei esse cara, mano. Sério, quase. Vamos tentar acertar outra TNT nele ali, galera. Pra gente tentar ganhar dele, mano. Ah, que cara safado, velho. Ele vai fugir da gente mesmo então, mano. Demorou então, mano. Eu também fugiria. Simples e fácil, né, velho? Boa, mas matamos, gente. Perfeito. Nossa, dano de queda gigantesco. Outra poção de velocidade zika do pântano pra gente aqui, mano. Bora que bora. E, galera, você é louco? Peguei dois passos de batalha em um vídeo, mano. Tipo assim, zika, né, velho? Muito zika, velho. Calma, esse cara é forte, mano. Aqui vai ser um pouco tenso. Ó, simplesmente, cara, o que eu tenho que fazer, velho? Vou ter que jogar o bagulho aqui zika do pântano. Vou ter que me equipar com os itens que a gente pode usar aqui na conta dele, mano. Vamos lá, gente. Pera aí. Vamos ficar full diamante aqui. É, compra isso aqui também de diamante fake, velho. Bora que bora, galera. O bagulho aqui vai ficar muito insano. Falta a gente levar amarelo, ciano e basicamente o branco e aquele cara muito forte. É, o cara tá simplesmente full talento ali, né, mano? Tipo assim, o inscrito aqui não tá, velho. Eu não vejo a hora de lançar esse Bad George no modo normal, tá ligado, velho? Porque, tipo assim, pelo menos só com a runa, cara, já dá pra se garantir, né, velho? Tipo, aí é com o PVP, né, mano? Ou também, né? Se você tá começando o jogo agora e você não tem runa, você se ferra. Mas menos mal, né, mano? Melhor do que, tipo, o talento ao pesaço, né, velho? Tipo, meu amigo do céu. Boa, beleza. Galera, vamos pegar esse cara aqui. Falou, irmão. Tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado por você fugir de mim, cara. Porque daí eu vou vir aqui na sua ilha e vou quebrar sua cama. Eita, 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 ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, cama aí, cama aí. Boa, GG, guys. Ok, ok. Eita, o rosa também tem cama? Não, não tem, não. Beleza, deixa eu vir pra cá, cara. Porque eu ganhei bastante diamante, velho. Meu Deus do céu, tá? Beleza, deixa eu colocar isso aqui. GG, guys. A gente precisa pegar logo esse cara do branco. Ele tá ficando muito poderoso. Nossa, os três estão ali, cara. Meu Deus, tá todo mundo se encontrando aqui. Pera aí, deixa eu jogar uma TNT aqui, ó. Tipo, pra acabar com todo mundo aqui, cara. Boa, vamos lá. Boa, galera. É isso aí, velho. Boa, vamos lá, mano. Vamos lá que o bagulho vai ficar louco, parceiro. Deixa eu pegar esse cara aqui, mano. Ah, o cara tem talento, tá fudima, mano. Você acha que eu sou bobo, cara? Sou nada, mano. Eu vou pegar todo mundo aqui na porrada, parceirinho. Deixa eu vir aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, ok. Falou pra esse cara, mano. Falou pra esse cara, falou pra esse cara. Boa, GG, mano. Vamos lá agora pra esses caras aqui que eles estão fazendo time. Ah, então beleza. Você tá fazendo time, parceiro? Ah, beleza. Tá um tranquilo e favorável, mano. Ah, tá bom então. Você acha que você é zica do pântano, né? Boa, falou aqui pra esse cara e tudo mais. Agora a gente vai vindo aqui. Zica do pântano. Nelson, a gente quebra aqui também, cara. Meu Deus, todo mundo fazendo time, né? Quebrei mais uma cama e, mano, boa pra nós, gente. Vamos tentar explodir esses caras aqui com TNT, velho. Pra, tipo assim, ganhar rápido isso aqui. Espero que dê bom. Beleza, acho que um eu matei. Não, não matei não. Tá, esse aqui falou. Valeu, tamo junto. O outro caiu aqui. E toma, mano. Acho que não vai acertar lá, não. Ai, caramba. Eu só quero acabar essa partida logo. Porque, tipo assim, velho. Eu não quero, tipo assim, que os caras fiquem forte aqui, né, velho. Tá, calma aí. Boa, boa, boa. Como eu falei, né? O inscrito aqui não tá com talento ainda, né, mano? Então, é tenso, cara. Boa, vamos pegar esse cara aqui, velho. De alguma maneira aqui logo, galera. Vamos derrubar ele com o dragão mesmo? Que eu acho que dá bom pra gente, cara. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Ok. Boa, GG, galera. Ganhamos aqui. 6 kills, mano. Basicamente, mano. 5 camas. Remamos a conta do inscrito, Nickzinho.